Agora a gente vai falando sobre o mercado imobiliário, gente, porque o mercado imobiliário de Três Lagoas em 2021 se manteve estável, viu, e com boas ofertas, inclusive boas expectativas para esse novo ano de 2022. Apesar da pandemia da Covid-19 e dos seus reflexos negativos na economia, o mercado imobiliário em Três Lagoas em 2021 se manteve estável com boas ofertas, segundo o empresário do ramo, Alberto Guzmão. O mercado imobiliário em Três Lagoas, a gente sempre diz que Três Lagoas é sempre uma curva fora da vertente do país, né? Como Três Lagoas continua se desenvolvendo a nível de estrutura e chegando muita gente ainda em Três Lagoas, Três Lagoas é uma cidade que todo ano tem um aumento populacional, então o mercado imobiliário está estável, né? A gente sofreu bastante no início de 2020, 2021 já foi bem mais promissor, né? Eu lembro bem que em abril, maio de 2020 houve mês aí de a gente não conseguir nem fechar negócio. Então, no final do ano começou a melhorar e esse ano foi um ano estável. Digamos assim, não está ainda bombando, né? Não está ainda como a gente deseja que esteja, mas a nível de imóvel popular, tem várias empresas construindo na cidade, né? Tem três ou quatro empresas aí que fazem em volumes bons de imóvel até 180 mil, né? Que se enquadra na minha casa verde e amarelo e a gente também tem muita construção de imóveis de alto padrão. Então, esses dois nichos estão bem segmentados, né? E tem bastante oferta e mesmo tendo oferta, com certeza existem as compras, porque você veja que essas empresas que atuam nesse segmento estão sempre lançando produtos novos. Imóveis do antigo programa Minha Casa Minha Vida em Três Lagoas foram os que mais tiveram construções em Três Lagoas. Esse setor praticamente não sofreu os impactos da crise econômica por conta da pandemia e também por conta da alta da inflação. Ainda segundo o empresário, existe uma carência na cidade de imóveis para classe média. O que a gente sente falta, né? É o imóvel de classe média, né? Que seria aquele imóvel de 250, 350 mil reais, mais ou menos, para Três Lagoas, que não tem muita oferta. Eu acredito que, primeiro, por causa que a classe média foi mais atingida com essa pandemia, né? Com essa crise mundial. E segundo, por causa das linhas de crédito, que precisam ser um pouco mais focadas, com mais condições para esse pessoal. A expectativa para 2022, segundo o empresário, é de que o setor continue pujante. No segmento imobiliário, a gente viu que o nosso país já passou por tanta situação, a gente percebe que a coisa vai alavancar. Eu tenho muito conhecimento no pessoal que produz, da indústria, da área da construção civil. E todos eles estão otimistas, né? Aumentaram a produção deles, estão produzindo mais, tanto na área de aço, como na área de acabamento. A gente percebe que a indústria da construção civil está caminhando, então, porque está tendo demanda. A gente tem uma expectativa de 2022, que com certeza vai ser melhor que 2021, para essa faixa aí da classe média, né? Que já deve começar a ter uma estabilização e vai continuar vendendo. Aqui em Três Lagoas, então, como eu falo, é fora da curva, né? A gente vai continuar, com certeza, produzindo e vendendo imóveis populares, de classe alta, de alto padrão. E também, com certeza, vai entrar esses imóveis aí de médio padrão no mercado e a gente acha que vai alavancar. Três Lagoas, elas têm, assim, algumas peculiaridades, né? Então, teve um certo momento, em 2010, 2011, até 2012, que onde você fazia os imóveis, vendia. Como hoje a oferta está legal, está grande, hoje as pessoas escolhem mais a localidade. Então, você tem que tomar alguns cuidados na hora de você produzir esses imóveis, por causa de localidade. colocar o imóvel popular, no caso, perto de escola, de mercados e tal, que as pessoas precisam e as que têm menos condição de locomoção, né? Imóveis de alto padrão, geralmente, estão sendo feitos em condomínios fechados, né? E digamos que classe média deve ser concentrada em bairros mais centrais ou nos perímetros centrais, que, com certeza, o resultado de venda vai ser muito promissor.